O que é isso, Zamasu? É um novo acessório para fazer massagem? Não, não, senhor. É que... Puxa, mas que peninha, Zamasu. Como assim, Sr. Bills? Desde quando o senhor está aqui? O que estão fazendo aqui? Vocês não tinham ido embora? Lembramos que ainda tínhamos um assunto a tratar. Que assunto? Você estava prestes a ser assassinado pelo Zamasu. Assassinado pelo Zamasu? E aqui a prova irrefutável. Mas por que, Zamasu? Se eu não tivesse colocado a luva na mão dele, o senhor já estaria mortinho da Silva agora. Zamasu, explique imediatamente por que iria fazer isso. Permita-me explicar. O Zamasu planejava matar o senhor e roubar o seu anel do tempo, Sr. Goas. Mas por que? Com o senhor fora do caminho, não haveria mais ninguém capaz de deter os planos dele, Sr. Goas. Espera, você disse planos? Isso mesmo. Ele planeja usar as super esferas do dragão para obter um corpo imortal e fazer uma cópia do Goku para exterminar todos os seres humanos imortais do mundo. Mas você não tinha me dito que ia virar esta página, Zamasu? Fale, Zamasu! Como assim virar a página? E por que eu faria uma coisa dessas? Eu só sigo a justiça dos deuses, Mestre Goas. A justiça que extermina todo o mal. Não, Zamasu! Estou surpreso de terem descoberto todo o meu plano apenas pela minha tentativa de matar Goas. Isso foi ridiculamente fácil. A gente foi para o futuro e viu tudo. O que você disse para o futuro? É isso mesmo. Por sua causa, as cidades estão destruídas e muitas pessoas foram mortas também. Eu entendi. Então, nesse caso, meu sonho se tornou realidade. Já que é assim, eu não posso permitir de jeito nenhum que eu caia aqui. Não vá se empolgando, Zamasu. Hakai. Aguantina. Y7 G8